Marco Aurélio voltou a chamar a atenção para a violência no Recife. Na noite de domingo, um taxista morreu atropelado ao tentar fugir de um assalto na zona sul da cidade. Me cabe aqui, presidente e colegas vereadores, subir na tribuna para que a gente possa aqui, mais uma vez, repercutir o que nós já lemos nos blogs, o que nós já lemos nos jornais. E, infelizmente, eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ter que bater muito. Porque uma coisa você pode ter certeza. Ontem eu cruzei a Gamelon Magalhães, por falta de 18 horas, vereador Antônio Luiz Neto, ali na altura do Shopping Tacaruna, até o Boa Viagem. Você não vê um policial na rua. Um policial na rua. A gente cruza o Recife todinho, é a coisa mais difícil de ver um policial. E a gente precisa que o Recife tenha segurança para que a gente não possa ser surpreendido todo dia com notícias ruins, seja dos nossos amigos, seja dos nossos eleitores.